O Brasil é hoje um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E para manter essa produção, o governo federal lançou o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014. A previsão de investimentos é de mais de 130 bilhões de reais e devem beneficiar o pequeno, médio e grande produtor. O objetivo é aumentar ainda mais a competitividade do agronegócio no país. 195 milhões de toneladas. Esse é o resultado do último levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para a produção brasileira de grãos. O número representa um aumento de quase 5% da produtividade agrícola em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento vinha sendo previsto pelo governo federal, que justamente para impulsionar a produção, lançou em junho deste ano o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014. Os investimentos deverão chegar a mais de 130 bilhões de reais. O Plano Agrícola e Pecuário, o Plano Safra, do agronegócio brasileiro 2013-2014, é a contribuição do governo para que essa combinação vencedora do empreendedorismo dos senhores, da tecnologia, do trabalho, do investimento de todas as instituições que nós criamos, tenha continuidade. Eu tenho certeza que os produtores responderão com o que tem de melhor por oferecer ao país e ao mundo. Essa produção farta, competitiva e sustentável, geradora de empregos e riqueza para o Brasil. Além do incentivo ao aumento da produção, existe também a preocupação com o escoamento dos grãos. O governo federal anunciou em dezembro medidas para garantir a melhoria das estradas, ferrovias e acesso aos portos, assegurando maior competitividade ao agronegócio brasileiro. Todas as unidades que nós vamos construir, elas estarão obedecendo a nova sistemática da logística brasileira, que o Brasil está passando por essa transformação da sua logística. E é preciso que ao construir na unidade armazenadora, a gente tenha facilidade de receber e de escoar o produto. Nós esperamos que haja um escoamento tranquilo da safra, com menores custos logísticos, e que não tenhamos problema nesse momento onde a safra brasileira é mais uma vez recorde.